Oi, me chama Alice e vai começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo sobre essas latinhas maravilhosas que eu fiz, gente, eu particularmente gostei. Pode ser pessoas que não vão gostar, mas eu gostei bastante. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa o like, que é muito importante. Um beijo e bora pro vídeo! Então vamos pra peça fundamental, que são duas latas, né? A princípio, que eu na verdade eu fiz cinco. E esse é ver abrilhoso, que eu não comprei inteiro. Comprei, achei um pedaço na casa da minha mãe e eu peguei e resolvi fazer ele render, tá? Eu tirei uma tirinha e eu não vou conseguir explicar direito, mas enfim, eu cortei, peguei uma coisinha redonda, fui fazendo uma marcação, tá? Porque eu queria fazer tipo como se fosse uma... Ah, vocês vão conseguir ver depois que eu cortar, mas eu não sei o nome. Mas, ó, depois de cortado, depois de cortar aquelas barbichinhas, elas vão ficar desse modelinho assim, ó, bem bonitinho, que vai fazer a decoração da lata. Eu fiz um vídeo mostrando tudo que eu ia usar, só que eu perdi, eu não tô conseguindo encontrar, ó. Ficou assim, eu gostei bastante. E eu fiz um vídeo, na verdade, mostrando tudo que eu ia usar, mas eu perdi, gente, não achei. Então vai assim mesmo. Recortei mais um pedaço de EVA, só que é azul e ele não tem glitter, tá? Pra poder envolver toda a lata. E, gente, pasmem no truquinho aqui, porque eu não tenho cola quente. Quer dizer, eu tinha, né? Só que eu emprestei e não me devolveram. Ah, enfim, estou sem pistola de cola quente. Então eu resolvi fazer o quê? Derreti com isqueiro mesmo e fui colando. E deu certo, graças a Deus, né? E depois fiz a mesma coisa que aquela barbichinha que eu fiz, que eu esqueci o nome. E decorei a latinha toda bonitinha, tá, gente? Gente, não tem segredo. Ficou bem simples e eu gostei bastante, tá? Depois de feito isso, eu vou fazer o negócio da tampa, tá? Eu cortei um pedaço pequeno, tá? Que vocês viram aí agora, um pedaço pequeno. Só que depois eu vou recortar um pedaço maior, porque esse pedaço ficou muito pequeno. Não deu pra fazer o que eu queria fazer. Aí eu já tinha colocado outro tecido, tá? Esse aí já é outro, que já ficou até maiorzinho, que vocês conseguem perceber. E amarrei com uma linha normal. E depois eu fui com o laço pronto, que eu comprei, tá? Você pode tentar ficar um, se eu não me engano. Comprei esse laço pronto. E, gente, que deu tchan. Só que eu senti que tava faltando alguma coisa nessa lata ainda. Então, eu pensei o quê? Como são cinco crianças, eu vou fazer a inicial, a letra inicial de cada criança na lata. Então, foi o que aconteceu. Essa aí é da minha filha, que é a Eloá. Então, peguei, fiz a letra E e colei direitinho. Aparece o contrário pra vocês, mas tá certinho, tá, gente? Tá certinho, por causa da câmera que inverte um pouco a posição. Peguei meu negocinho de novo, ó. Passar o isqueiro na cola quente. Gente, deu super certo, graças a Deus. E colei. Eu achei que já deu uma diferencinha. Achei que ficou bem bonitinho. E, gente, ficou assim a latinha, ó. Vou mostrar pra vocês agora os modelinhos que eu já fiz, ó. E assim ficaram as latas. Eu particularmente gostei bastante. Ficou simples, mas, gente, é uma festinha do pijama bem simples. Eu vou fazer um vídeo também pra vocês recheando, botando umas coisinhas dentro, tá? Que vai ser essa colinha surpresa, praticamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta e compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.